Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse aqui é um exercício da Sesgran Rio. O metal mercúrio é tóxico e pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais. Isso é excreção alenta. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração molar igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro de mercúrio. Qual é a massa aproximada em miligramas de mercúrio ingerida por um garimpeiro ao beber um copo de 250 ml dessa água? Aí temos dados, a massa molar do mercúrio é igual a 200 gramas por mol, ou 200 gramas vezes mol a menos 1. Então basicamente aqui a gente vai trabalhar com a fórmula que a gente tem para molaridade. Molaridade é igual a uma massa, a gente pode utilizar a massa sobre massa molar vezes um volume. Aí a gente tem aqui as unidades. A gente tem que trabalhar a massa molar na unidade que já está ali mesmo. Pode ser gramas por mol ou gramas vezes mol menos 1, que dá na mesma. O volume vai ter que estar em litro, a massa em gramas e aí a gente consegue trabalhar com a unidade de concentração que é mol por litro. Essa é a unidade de concentração molar e é a unidade que já está ali para a gente mesmo. Então aqui o que a gente precisa converter? O volume está em 250 ml, a gente vai dividir ele por mil e aí a gente chega no valor, jogar uma vírgula, uma, duas, três casas vai ficar 0,25. Então temos 0,25 litros é o nosso volume. O que mais que a gente tem aí? A massa a gente já tem ela, ele mostrou em algum lugar. Vou bater o olho, ou é a massa que eu estou procurando? É a massa que eu estou procurando, estou viajando. Qual é a massa aproximada em miligramas? Bom, se eu estou procurando a massa, eu vou mexer com a fórmula assim, molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes um volume. Se eu quero descobrir a massa, eu vou pegar a massa molar e o volume e vou jogar para o outro lado a equação. E aí a gente vai ter o seguinte, que massa é igual a molaridade vezes massa molar vezes o volume. Massa é igual, a molaridade, esse 5 vezes 10 elevado a menos 5 é igual, é a mesma coisa da gente escrever assim, 0,0005 mol por litro. Só que ali ele está aparecendo em notação científica. Multiplicado por 200 gramas por mol, esse daqui eu estou tirando aqui da massa molar, tá bom? A gente não precisou calcular porque o exercício já deu. E o volume que era igual a 0,25 litros. 0,25, vamos restar um pouquinho para o lado. 0,25 litros. Aqui o que vai acontecer? As unidades vão se cortar quando a gente tiver uma unidade que é igual e ela estiver em cima e embaixo nessas equações aqui. O mol aqui em cima corta com o mol aqui embaixo, o litro lá em cima vai cortar com o litro aqui embaixo e vai ficar a unidade de gramas. A massa que a gente vai encontrar é uma massa em gramas. Se você multiplicar 0,00005 por 200 e multiplicar por 0,25, você vai chegar em uma resposta que vai ser igual a 0,00025 gramas, tá bom? Então, essa é a unidade que você vai, esse é o valor que você vai chegar. Agora, a unidade está em gramas, beleza? Só que o exercício é pedir miligramas. O que a gente pode fazer? Como que eu faço a conversão de gramas para miligramas? Multiplicando, né? Eu vou multiplicar esse valor por mil. Então, a vírgula vai voltar aqui, uma, duas, três casas para o lado direito e eu corto a vírgula aqui entre o 2 e o 5. Então, eu vou ter que a massa é igual a 2,5 miligramas, belezinha? Então, basicamente é isso daí. Era isso que o exercício pedia mesmo, né? Qual é a massa em miligramas aproximadamente, mercúrio, é isso mesmo. Então, o garimpeiro aí, ele vai ter, era garimpeiro, né? Ele vai ter ingerido 2,5 miligramas de mercúrio, beleza? Bom, basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, deixe um like nesse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o trabalho do Estuda Mais. Assim, você pode até estar ajudando seus amigos, caso eles estejam estudando concentração molar, molaridade, coisas do tipo. E estará com certeza ajudando aqui no crescimento do canal Estuda Mais. Obrigado por sua audiência. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. Forte abraço e até mais!